Ah não, o que é? Quatro anos de contrato pra ser reserva jogando nada? O caso do Gabriel é impressionante, é um cara que ele conseguiu em um ano e pouco desconstruir toda a idolatria que ele construiu. Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui na TV Alve Verde. É, o Mauro César deve tá puto, né? Essa é a palavra, deve tá pistola aí com essa possível vinda do Gabriel, do Gabigol pro Palmeiras. Algumas informações aí dão conta que o Palmeiras não pretende dar um valor financeiro ao Flamengo pra tentar essa liberação antecipada do Gabigol, né? E rapaziada, um recadinho aqui pra vocês que estão com a gente faz um tempão. A gente tá com um parceiro aí, 1xbet, que tá ajudando a TV Alve Verde. Então, você que quer fazer aquela fézinha aí no jogo, né? Nos jogos do Brasileirão, Copa América, usa o nosso cupom. Se você depositar 50, vai dobrar, vai pra 100. Então, usa o nosso cupom, vou colocar aqui na tela o cupom e também é fixado nos comentários o link pra se cadastrar e fazer a sua fézinha. Mas joga com responsabilidade, hein rapaziada? Beleza? Então, dá essa força pra gente aí. Bom, vamos ver aí o que o Mauro César falou sobre o Gabigol. Solta pra gente, Batata. Pra nada disso teria acontecido se o Gabriel não fizesse a série de bobagens que ele fez de um ano pra cá, né? Ele não jogava nada um ano e meio, uma fase ridícula. Ele é uma caricatura dentro de campo. Ele não consegue fazer uma jogada, não consegue dar um drible, fazer um passe, chutar uma bola no gol. É impressionante o declínio dele, assim. Parece um ocaso precoce, uma coisa difícil de entender. E além disso, ele não tem nenhuma autocrítica, porque parece, assim, que tá tudo bem. O empresário dele vai na televisão, dá entrevista e fala, não, o Gabriel não gostou. Ainda deram ele 50% de aumento. Proposta de renovação de contrato. Mais um ano, né? Mais um ano. Era uma oportunidade pra ele ganhar mais e falar, vou jogar bem um ano. E colocava uma cláusula. Se eu jogar bem e fizer uma meta tal, você renova o meu contrato pagando tanto. Ou dando uma luva. Poderia ter feito uma contraproposta. Ah, não. O que é? Quatro anos de contrato pra ser reserva jogando nada. É assim, o caso do Gabriel é impressionante. É um cara que ele conseguiu, em um ano e pouco, desconstruir toda a idolatria que ele construiu. Assim, por uma postura, sei lá, totalmente inadequada. Uma série de bobagem que ele fez. Precisa nem ficar numerando aqui. É beijo pro Dorival, camisa do Corinthians. É substituído a torcida ficar com raiva que tá perdendo o jogo, ele gesticula. Enfim, uma série de besteiras, né? Entrevista em podcast, flertando com a torcida do Corinthians. Quer dizer, são vários vacíos pisadas na bola que foram desgastando. Eu acho que o Flamengo erra num ponto. Não quer o jogador, deveria falar claramente. Nem fazer proposta. Olha, nós não queremos mais que você continue. Siga seu caminho no final do ano. Se você arrumar uma proposta que recompense o clube, a gente libera você no meio do ano. Faz um acordo. Mas como tem eleição no final do ano, os caras partiram pra uma estratégia, que é ofereço algo que ele vai recusar, ele recusa, não pode dizer que nós não oferecemos nada. E sai olimpicamente da história. Eu acho que esse é o grave erro. Mas o Gabriel errou muito e os dirigentes erraram porque paparicaram muito a ele e outros jogadores durante os últimos anos. O resultado foi esse. Ele tá pistola e em todos os programas que tá participando tá rasgando o verbo aí falando que o Gabigol destruiu a sua imagem de ídolo lá do Flamengo. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre a vinda do Gabigol e sobre aí vários jornalistas aí flamenguistas que tão rasgando o verbo, né? Valeu. E se cadastra lá na 1xbet também pra ajudar o canal. Valeu. Grande abraço, rapaziada. E se cadastra lá na 1xbet também pra ajudar o canal.